Estamos aqui na Escola Estadual Carlos Gomes, realizando um festival de futebol sem os alvos. Essa associação, pela segunda vez, é o segundo ano que a gente está participando do aniversário de São Miguel. E dentro desses festejos, a gente convida uma galera, todos jovens, para vir aqui comemorar o aniversário, fazer uma disputa, mas ao mesmo tempo que a gente quer é o exercício da solidariedade, é o exercício do companheirismo. É isso. Obrigada.